TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, a TV Informativo nas eleições de 2012 Cobriu o painel dos candidatos à Prefeitura de Lagiado Luiz Fernando Schimitti, Marcelo Calmo e Juliana Baioco Realizado no Colégio Madre Bárbara O Colégio Madre Bárbara pauta o seu trabalho Pela ética e pela sustentabilidade da vida na sua integralidade Esta mística vem de sua fundadora, Madre Bárbara Que pregou a dignidade humana e sua inviolabilidade acima de tudo Este jeito de ser do Madre Bárbara é uma esperança Para que os nossos políticos e para que a ordem pública do Brasil Age de acordo com os princípios éticos e com os princípios morais Os candidatos puderam estabelecer um diálogo com os alunos do Colégio Madre Bárbara Respondendo a questões elaboradas pelos próprios alunos E a TV Informativo, fazendo seu papel democrático Cumprindo a sua responsabilidade republicana Acompanhou todo este processo e esta conversa Que foi super importante para a democracia Nós como televisão, como Rede Vale de Comunicação Entendemos que uma república é extremamente importante Na vida das pessoas E a democracia republicana requer que nós possamos entender O que significa república, república, coisa pública Significa então que não importa apenas como elegemos os nossos candidatos Mas importa, antes de tudo, o cumprimento do dever Na fiscalização e nas cobranças Que os candidatos se apresentem Que a televisão mostre E que você em casa, telespectador, possa saber Quais são as pessoas que estão buscando a vaga da Prefeitura do Poder Executivo de Lajardo Um bom programa Eu vou começar sorteando a apresentação dos nossos candidatos Quem se apresentará primeiro e terá três minutos Luiz Fernando Schmidt, por favor, se apresente Bom, eu quero, em primeiro lugar, dizer da honra, do orgulho De poder estar aqui com todas, com todos, alunos, alunas Saudar a diretora Maria Helena Jaques E saudando, desde que media esse encontro Saudar ele, que é professor também dessa escola Saudar todos os professores e professoras Saudar o Marcel Calmo Saudar a Juliana, enquanto candidato ou candidata Saudar o meu vice-prefeito do Sim Jaques Que está aqui na primeira fila E saudar, então, mais esse momento de democracia Ontem à noite nós tivemos um encontro na Univates Já tivemos outros debates de televisão De rádio, teremos mais um debate de jornal Mais um debate de rádio E isto fundamenta mais ainda o propósito da comunidade lajadense De ouvir os candidatos Ouvir a candidata Juliana E, portanto, aumentar a responsabilidade que nós temos No sentido de nos preparar Nos prepararmos para administrar lajado Mas também termos capacidade de nos comunicar com a sociedade Para que a sociedade compreenda de forma mais efetiva Aquilo que a gente quer E, nesse sentido, eu fico muito satisfeito Porque, nas palavras do David, confirma a história dessa escola Na busca da ética Na busca de elementos que levam em conta a respública Ou a república, que ele explicou o que isso significa E no primeiro item aqui do nosso programa de governo Nós encontramos gestão transparente e democrática A transparência é fundamental hoje O dinheiro público é de todos, é de todas Todas as famílias, todos os cidadãos e cidadãs Contribuem com seus impostos para com os municípios No caso, o nosso município de lajado A questão da democracia é uma questão importante Nós temos que lutar cada vez mais Para que todos tenham direito à escolha Sem perseguições Que as pessoas possam estacionar, por exemplo O seu veículo com adesivo do adversário Em frente a determinada creche A determinada escola Sem serem perseguidos Sem os adversários acharem Que ali não pode incidirem sobre esses servidores De forma a pressioná-los Que mudem de lado Ou que não coloquem o seu pensamento político Esta democracia Ela demorou muito para ser conseguida Mas em alguns lugares Ela ainda não conseguiu ser introduzida A contento no sentido de fazer com que os cidadãos e cidadãs Fiquem tranquilos com essa opção ideológica ou política Ou até mesmo uma opção No bom sentido do termo, entre aspas Meramente enquanto candidatos ou candidatas escolhidos Portanto, estar aqui com vocês Com a vivência que nós temos Eu e o Vilcinho, o Vilcinho e eu Na política, na administração É muito importante para nós Porque, volto a dizer Nós enxergamos em vocês responsabilidade Nós temos dois preconceitos ainda Que já caíram um pouco Mas que ainda persistem Em um bom grau É de achar que o jovem ainda não enxerga o suficiente E de acharmos, às vezes, que os idosos não enxergam mais Pelo contrário Os jovens enxergam cada vez melhor Se aprimoram cada vez melhor Antecipam cada vez melhor a sua visão Com relação à política, com relação à transparência Com relação à democracia E os idosos continuam enxergando E enxergam cada vez mais Porque também a democracia Além de ser aprimorada no aspecto do voto No aspecto das escolhas Também houve uma democracia No sentido da construção de ideias E no sentido também econômico Portanto, representar este projeto aqui Que é um projeto nacional Que equilibrou a questão econômica É fundamental também para nós Porque isso significa, Vilcinho Uma palavra que eu uso bastante Interagirmos com a união Lá com a presidenta Dilma e os seus Muito obrigado Com o governo Tarso No sentido de trazermos projetos importantes Aqui para a nossa comunidade Muito obrigado pela oportunidade Por hora Marcelo Cão Bom dia a todos Um abraço especial Para Maria Helena Jax Quando entrávamos Conversávamos do passado Lembrava do meu avô Vizinho dela, da minha mãe Que fez parte da infância E da juventude dela Um abraço ao David Nosso mediador Um abraço ao Luiz Fernando E a Juliana Nossos companheiros Nessa disputa Nessa troca de ideias Por um alagiado Melhor para todos nós Quero cumprimentar Minha esposa Aline Que nos acompanha Um abraço especial Ao nosso vice O Éder Que tem cumprido Agenda de campanha E por isso Não está presente Aqui conosco Um abraço Para o Gabriel Preto Presidente do Do Grêmio Estudantil Assim se chamava No meu tempo E quero dizer pessoal Que é uma satisfação Poder conversar com vocês Antigamente Um passado Não tão Longínquo Assim Não tão longe As decisões Das famílias Elas eram tomadas Em conjunto O pessoal conversava E na maioria das vezes As pessoas de mais idade Expunham A sua ideia E Os mais jovens Seguiam Essa ideia Do mais velho Do pai Quero dizer que hoje Nesse mundo moderno O papel de vocês A importância de vocês E as ideias de vocês Elas passaram a influenciar Inclusive os pais Então Nós temos aqui Uma Uma prova de fogo Tentar Manter vocês Atentos E com interesse Em conhecer O que a gente Pensa E o que a gente Quer fazer Para o lajeado Porque vocês Vão poder Interferir Na decisão Dos pais De vocês Inclusive Sobre qual O melhor futuro Qual a melhor Representação Para o lajeado Eu digo isso Com conhecimento De causa Porque a minha Filha De quatro anos Quatro anos e meio Ela está discutindo Conosco Qual escola Que ela vai querer seguir E ela Com quatro anos e meio Ela está buscando Informação Do SEAT Está buscando Informação Do Madre Bárbara Está buscando Informação De diversos Outros colégios Que nós temos E ela Com quatro anos e meio Vai decidir o futuro dela É com essa mensagem Que a gente Se apresenta E espera Que vocês Levem adiante Levem adiante A nossa mensagem Um abraço Agora a Juliana Maioco Por favor Bom dia a todos A diretora Maria Helena Ao professor David Que representa os professores Também aqui da instituição Aos alunos Aos funcionários Da instituição Funcionários do informativo Da TV informativo Que nos acompanham Aos candidatos Marcelo e Schmidt Inicialmente Eu gostaria de dizer Para vocês Que é uma emoção Voltar Para essa casa Eu fiz o ensino médio Aqui também Fiz magistério Depois acabei Me formando em direito Hoje eu sou advogada Mas o meu ensino médio Foi aqui como magistério Iniciei pedagogia Na Univartes E tenho grandes recordações Dessa escola Das professoras Ainda encontro muitas Aqui que foram Minhas professoras Inclusive uma professora De matemática Desde a quarta série Do ensino fundamental Em outra escola Encontrei ela aqui hoje É uma satisfação Gostaria de dizer Para vocês também Que eu não faço parte Da política Há muitos anos Tenho a minha vida Como profissional liberal Mas encarei esse desafio De trazer uma proposta Diferente Inovadora Com uma visão Mais técnica Mais profissional E não tão só política E esse sentimento Foi despertado em mim Desde a época do colégio Participando dos gremios estudantis E nos nossos grupos De discussão Por melhorias para a sociedade Vocês já fazem isso Já fazem isso Desde o ensino fundamental Agora no ensino médio também Todos nós temos Contribuição a dar Ou em ONGs Ou em instituições De caridade Mas também A frente do município E é com esse pensamento Que eu me propus A participar Para trazer uma visão Diferente Uma visão mais aberta Inovadora E é nesse sentido Que nós vamos trazer O nosso plano de governo Depois na segunda parte Da fala Mas preponderantemente Eu gostaria de pedir Para vocês Se projetarem Nesse lugar Daqui a poucos anos No lugar onde nós Estamos hoje Aqui como candidatos A prefeito de Lajado Pode parecer estranho Meio irreal Quando vocês pensam Nisso hoje Mas isso é plenamente possível E eu faço questão Que todos pensem nisso Porque nós precisamos Cada vez mais Pessoas novas Envolvidas em outros meios E que venham fazer A sua contribuição Nem que seja temporária Nessa função De prefeito E depois sigam O seu caminho Que essa função Seja exercida Por pessoas Que vêm da comunidade Da sociedade Que sintam As necessidades E os anseios Da população Venham prestar Sua contribuição E depois voltem Para suas vidas Que não se faça Carreira Nessa profissão Nessa função De prefeito de Lajado E é nesse sentido Que quando nós Entramos na disputa Nós procuramos Focar As nossas propostas Os nossos debates As nossas apresentações Como nós estamos Fazendo aqui hoje Sempre nas necessidades E nos problemas Da sociedade Como diz o meu vice O Luciano Nós escolhemos Como adversários Os problemas de Lajado E é neles que nós Durante toda a campanha Com atitudes diferentes Procuramos nos focar E não no adversário Candidato A Ou candidato B Então é essa visão Já de postura De campanha De atitudes diferentes Que a gente vem tomando Desde a pré-candidatura Durante a campanha Que nós queremos levar E imprimir Essa marca no governo Obrigada Agora nós teremos Sete minutos Para que eles possam Em termos gerais Apresentar suas metas Quando candidatos Luiz Fernando Chimite Bem pessoal Eu poderia Discorrer Sobre questões Mais específicas Da juventude Dos jovens Mas eu resolvi Me ater também A outras questões Que são Mais gerais No município Que vocês Obviamente Têm esse diagnóstico Eu vou iniciar Com relação Aos servidores públicos Municipais Onde Nós vamos aumentar A qualificação E o aperfeiçoamento Desses servidores Nós entendemos Que os servidores De carreira São muito importantes Os concursados Claro que nós teremos Como tem todas as gestões Públicas Em nível de poder executivo Os cargos de confiança E as funções gratificadas Mas os servidores De carreira Eles fazem A política De município Eles não fazem Uma política Momentânea De governo Então nós vamos Manter uma qualificação Permanente E uma relação Permanente com eles Uma relação Democrática